Estudar odontologia na UNIT é estar preparado para cuidar da mais bela expressão do ser humano, o sorriso. É entender a complexidade que há no corpo humano. É saber enxergar além das imagens. É participar de projetos de extensão que garantem o acesso à comunidade e às suas necessidades. É disponibilizar clínicas onde oferecemos aos pacientes tratamento integrado. É conviver com professores, mestres e doutores que abrem as portas para a profissão. É aprofundar os conhecimentos científicos. É utilizar metodologias ativas onde o aluno é o protagonista do aprendizado. Com o melhor e mais qualificado corpo docente, infraestrutura completa e amplo campo de estágio, a UNIT prepara você para o mercado de trabalho. UNIT. Preparando para o mundo todos os dias. Inscrições abertas.